Para você que nos dá o privilégio da audiência, vamos falar sobre as vacinas bivalentes, já pode encher a tela aí, é claro, com as informações, porque essa vacinação, ela já começou, né, a imunização com vacinas bivalentes contra a Covid-19 em todo o Brasil. Nós temos a reportagem, mas nós vamos falar, é claro, detalhadamente a respeito deste assunto. E o Celso Kinder está chegando aqui porque realmente não são todas as vacinas, né, que são bivalentes. No Brasil são duas que foram aprovadas, Franca já começou também, vamos lá para o próximo item aqui, o Celso Kinder nos ajuda, pois não, Quindão? Mais uma vez, boa noite a você, Samuel Sintra, toda a nossa audiência, justamente, o público-alvo é de 70 anos ou mais, e as pessoas em cerca de 23.566 que serão vacinadas. O horário de atendimento é das 8 da manhã até as 7 horas da noite. E agora aqui na página do JR23, a gente continua com a informação, trazendo as unidades básicas que atenderão, portanto, a essa população, Samuel Sintra. Pois é, temos aí a vacina, né, para as pessoas, para os idosos, acima de 70 anos, no aeroporto 1 e 3, no Ângela Rosa, Brasilândia, na Estação Guanabara, no Parque do Horto Leporaça, e tem mais, né, Quindão? Sim, segue também no Paulistano, Jardim Paulista, Planalto, Parque Progresso, Santa Terezinha, Santa Clara, e na unidade básica da Vila São Sebastião, Samuel Sintra. Pois é, é importante, né, toda essa vacinação que vem sendo feita aqui em Franca, idosos, né, sendo a prioridade para as doses bivalentes, mas a vacinação para aquelas pessoas que ainda não tomaram, né, as doses que já estavam sendo aplicadas, continuam. E é o que a gente vê agora aqui na tela do JR23, no nosso próximo quadro. Por exemplo, as crianças podem ser vacinadas com a Pfizer Baby, primeira, segunda e terceira dose, de 6 meses a 2 anos. Tem também para criança, né? Sim, a Pfizer Pediátrica, primeira, segunda e terceira doses, de 5 a 11 anos, viu, Samuel Sintra? E a Pfizer geral, né, Killer? Correto, para primeira, segunda e terceira doses, para idades entre 12 a 29 anos e gestantes. E quarta dose, para 30 anos e profissionais de saúde. A quinta dose, para os imunossuprimidos com 18 anos ou mais, Samuel Sintra. Pois é, e aí o recadinho, né, vacina bivalente também, 70 anos ou mais, e para imunossuprimidos. Essa vacinação está disponível em todas as unidades básicas de saúde.